Mudo de assunto agora para falar que o maior hospital de ortopedia e traumatologia do país foi inaugurado nesta segunda-feira no bairro do Cabula, aqui em Salvador. Vamos ver. A unidade tem 212 leitos, sendo que 30 são de terapia intensiva. O hospital vai realizar atendimentos 100% regulados, ou seja, todos os pacientes vão ser encaminhados via central de regulação. A previsão é de 15 mil cirurgias ortopédicas por ano, além de 290 mil consultas e procedimentos em geral. São 13 salas de cirurgia, equipamentos de ressonância magnética, tomografia, ultrassom e raio-x, além de uma piscina aquecida para fisioterapia na água. A unidade baiana vai ter a gestão da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, que faz administração de 31 unidades, a maioria delas em São Paulo. Segundo o governo da Bahia, foram investidos 224 milhões de reais em desapropriação, obras e compra de equipamentos. A cerimônia de entrega teve a presença do governador Jerônimo Rodrigues e dos ministros Rui Costa, da Casa Civil e Nízia Trindade, da Saúde. Quero também elogiar a integração, assistência, pesquisa, ensino. Muito da inovação no SUS vem da assistência e a área hospitalar de qualidade, de referência, terá uma contribuição cada vez maior nesse sentido. Então é um momento de esperança de avançarmos mais ainda no SUS. Então o Einstein trará junto com o atendimento, com a assistência dos pacientes. Nós teremos aqui um arcabouço de unificar a assistência com pesquisa, com ensino, com residência.